É foda viu Recoemos Tristeza apenas E eu perdi meu item dos esporos maravilhoso que eu queria Aqui eu posso colocar permanências, parece bonitinha amigo Como é que ta a câmera que ta muito louca Que negócio é Eu vou sair correndo pra cá Normalmente ele vai me atacar né mas Tem o que eu posso fazer Parece que eu nem vou nomear esse senhor nem por causa disso Deixa eu ver se tem Tem um gravuinho ali né velho Eu vou salvar esses heróis Vamos lá pra tirar os exército Não esquece Infelizmente fomos derrotados Pode se matar ai não vou usar você pra nada Faz das ilusões Talvez das ilusões que você tem que te matar E eu já vou deixar alguém recrutando as unidades aqui atrás Porque é o que eu vou sair vindo daqui do lugar ali Ahn Ahn Pode começar com você Aqui Lépida Eu vou dominar Tá o exército não foi um sucesso Mas eu posso contar com 4 meninas Porque elas são duas O problema foi confiar demais nessa galera aqui Ela é boa de fantaria mas Sei lá Libera aqui ela no level 3 Nem vi quando tu libera ela É Libera aqui no negócio da secretária É A prioridade do level 3 Depravidade reina Não é tão bom não velho As arqueiras são boas nem tanto E esse cara aqui é perfurante né O que ferrou muito também foi os escolhidos de dizer que tá lá no portão lá Segura todo mundo né Vamos ver ai se meus heróis se salvam dessa bagaça Espície O que ferrou muito é necessário? É Depravidade O padre está aqui É, aquela magia de exército ali, a área dela é enorme. É ridículo, mas fazer o que? Não me ataca, 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 não me ataca. Você caiu na minha pegadinha, eu queria que você me atacasse. Agora você se fodeu. Atenção! 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 Agora tem o Dark Souls para me ajudar. Ele está em palavras! Traga-nos para o Connage! Move! Eu te abraço. Eu te dou a dar, Ata Adeline. Pegue-los! Move! O Dark Souls. 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 Quick! Condimentos! Condimentos! Nos Dark Souls! O Dark Souls. arthritis le saudades a 22V! O dos grandes Legends! siz cuis dos grandes auge consumidores! ainda não!!! Atenção! Hminone 007 o Gifter G1 sublito KDKS KDKS KKS Ter a vigida em 46 Gifts Suzy de Chanel Olha pelo apoio agora não Eu não tento muito pegar esse Dark Souls não, viu? De qualquer forma foi uma desgraça, viu? Abre o jornal Slither Abre eles Eles morrem Para de me seguir carai Estreve com perfeição O Kulls espera! Encontre sua dança E aí, conseguiu segurar ele? Boa! Sim! Vem! Traga-me para ele! Vamos! A dança continua! Eu tenho que matar! Aqui! Aqui! Quase juntos! Hoje eu acho que só meus heróis estavam com o nome! A princesa do Norte! É hora de chamar! Excesso em todas as coisas! Tem uma bola gigante, velho! Do lado delas! Beleza! 7-Zip! Qualquer um desses estava bom, velho! Ai, meu Deus! Sem tempo, eu sei que aquele cara não vai deixar eu correr! Desculpa! Você fica com o meu gobelino! Desculpa! Você está com o meu gobelino! Desculpa! 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 Os caras estão andando na água ali, velho! Desculpa! 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 Como é que a gente vaza daqui agora? Não é garantir que você vai fugir pela água, então vai os heróis, vai embora. E vocês todos aqui vão embora. Por causa da... submissão? Nakari! Ataca aqui o monólogo todo vazio. Vitória acirrada, baixas e moderadas. Não sei se confio. Deixa eu full stack em cima, não tinha? Presença militar menos 4, mas acho que é por causa da minha presença. Dá pra eu pegar esse cavaleiro do Carlos aqui? Não. Bom, só puxando um objeto já fica em vitória incontestável, então... A casa do Caos te rejeita. O Senhor Tentador! A sua cruz agora está a nosso alcance. E a máscara, vamos colocar... De volta aqui, investe no mortal. A monra! Tem um full stack de Nurgle que veio aqui do nosso lado. Me deixe! Lotado de sapo explosivo, não sei como é que eles são em batalha. Só tem que descobrir. Não tem cuidado, Descara! Tem um todo que nos levou. Por que o homem está a essa situação? Por que o homem está a esse lugar? Aquele mal é o que está a essa. E por que o homem está a essa? O que é isso? Vela explosiva! Quem ganha? Cinco sapos explosivos ou um sapo explosivo? Faça suas apostas. Como dizia Megumin... EXPLOSION Em qualquer momento... POU! POU! Tá faltando uma explosão aí, hein? É que o meu sapo tá ganhando, mano, olha lá. Ah, meu sapo explosivo solou três sapos explosivos. Eu vejo isso como vitória. Traga-me para eles! Muito cuidado ao clicar rápido, porque, né... Eu jogo crash quando eu faço isso. Pule aí, garoto! Põe o suporte! Desenvolvido pela fé! Põe o suporte! Vem em mim, sapo explosivo! Deixa eu me sentir essa explosão! Pera, você não é explosivo, você é! Meio inimigo não é explosivo. Uau, eu sou a Akane! Com prazer, eu posso ir. Eu posso ir! Fora Acho que não sobrou nenhum Um barco escuro Traga-nos soles A base 1 Eles buffam aqui O Hustle Eterno! O Deus continua! Os Divorcedos! Seguem, seguem! Existe! Hell Scourge! Para o próximo caminho! Existe! Resumido! Forra! Esiste! O Digo! A R. 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 Vem para cá, cavalaria. Você volta, já apanhou demais. Vem para cá, cavalaria. Eu soube daqui. Beleza, foi. E morreu. Eles estão em marcha, não precisa ir para o próximo Ok, só perdi as furas que eu mandei se matar e o sapo que eu peguei deles Muita-os bem! Temos um tipo de incidência para te temptar Usa acampar Chega aqui na bordinha Põe a imortalidade para você, está merecido já Corpo Santos Llanest Dá para pegar os salteadores em um turno Eu gostaria bastante desse Cavaleiro do Caos aqui, normalmente não Mas vou pegar um desse aqui Aqui é o Regimento Yanomar, depois eu pego mais um do outro Mas por enquanto, pego esse daqui mesmo para botar para o buraco Nunca muito tem parada ai Meu mestre divino Você poderia descer na água ai É só descer na água, tem água para todo mundo ai gente Você vai perder um turno inteiro para descer depois Você vai perder um turno inteiro para descer depois Até qual nome que vou colocar para você aqui Vamos ver Vamos ver Vixe Como não posso colocar o nome igualzinho Vai ser Margarida Taylor O resto quem manjar manja Eu não posso colocar o que é que eu vou colocar Eu sou o menor que é o maior que é o primeiro exército Não tenho espaço para mais vista aqui Não tem espaço para mais vista aqui Tá maior se quer do mesmo exército Se der Na minha cidade é 50 tons de roxo 50 tons de roxo Nossa, como que isso teria a 50? Quase lá O que é isso? Pronto! Sua vida é perfeita. Se você aceita isso, você pode ser companheiros que verão tudo. Eu estou feliz! Ah, mas é porque eu tenho o seu medo de passar nesse turno. O problema é na hora que declara a guerra. Rain, você é um deus? Você é um deus? Eu... Você é um deus? Quem vai ser um deus? Quem vai ser um deus? Eu quero ser um deus novos esclavos. O mundo de Slaanesh. Quatro cavalos de Slaanesh. A única suplicação absoluta vai suprir. É, é. O que você acha isso? Quem vai ser um deus? Eu sou um deus. A cada um vai ser um deus. Eu... Eu tenho que entender muito. Traga seus segredos na minha chamber Ok Criador já li Só ouço verdades Uma repentina euforia contagia todas as almas da região Sem o menor pudor Cada pessoa envia a você uma missiva Na qual revela os segredos mais íntimos Quando volta uma razão, todos prometem servidão e respeita Contanto que você jamais revele Só os detalhes contidos nas cartas Então tá Vou revelar tudo no zap zap Pode vir até aqui Que no próximo turno a gente alcança ele Bem na bordinha aqui Na bordinha Em teoria alcança né Vou aproveitar a reposição A monra dá pra vir pra cá Vitória pica é claro Se tem uma coisa que é pior de jogar no lendário também É porque afeta mais a resolução automática Por algum motivo Alguém achou que seria uma boa ideia afetar a resolução automática O que é que ele está fazendo o que é importante Eles nunca sabarão Eu vou atacar esse tipo A depravidade Vamos atacar esse tipo Eu vou seduzir aqui Pode ser um cara de... 2200 Pode ser um saparalho aqui Ok Pode ser desse ponto aqui mesmo Deixa eu dividir vocês 3 para cada lado aqui Mães para Slaanesh Traga-nos Mães Deixa eu ver como são esses cavaleiros aqui Se é bonito É bonitinho Mas por ser de lança eles tinham que ser anti-grandes Mas tudo bem Fique à nossa velocidade Eu sou irresistível Eu sou irresistível Vai lá Slappu se mata primeiro ali Mova! A dor e o desespero! A entidade Vam lá para frente Guerreiros Vamos lá para frente Guerreiros Agora eu também. Avança aqui Espera que depois deu pra pegar aquela cura que o Nakari tem dentro Porque é muito ruim esse... Guardião de segredo pra deixar ele brigando, ele apanha muito Muito obrigado Esquerda Garibaldas Por isso Eu vou apoiar Avorra Bora O que é isso? 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 Aplausos. Laceram eles! Os seus segredos se deslizam. Aplausos e deslizos. Nós nos perseguimos! Guiados pelo medo! Consume eles! Sim! Enquilhem eles com agônio. Ah, esse que é da cura. O plano é tão forte quanto o do Nakai, mas... A cura bastante também. Ué, quem que tá lutando ainda? Normalmente tem dois aqui no meio que não derreteram ainda. Opa, duas espíritas do caos aqui. Ah, vamos ocupar aqui também, que faz parte da província. Calma, respira. Fichas de perda dimensional. Ahn, de perda? Deixa eu escrever pedra, né? Pedraços de pedra dimensionais refinados que podem ser ingeridos para melhorar feitiços ou como moeda de droga no Império Inferior. A chance da força dos ventos de magia aumentar ao mudar, mais 25% da província local. A chance de derrubar de magia base, mais 10%. Tudo bem comigo? Eu tô ótimo, cara. Só tô meio triste com a do meu pai, né? Mas... espero que não dê nada. Mas é bom que fazer live distrai a minha cabeça. Pra ficar pensando no pior. Ahn, vamos pegar crescimento. Nakari não vai dar pra ir lá ainda. Esperar um pouquinho aí. Travou, tirei a mão do mouse. Ok, voltou. Você tá quase no esquema ali, o rapaz. Só passar o turno. Vassalos se separou. Ainda tem esse problema nesse Warhammer? Ahn, é bom demais, né? Achei que eram vassalos que não podem recusar nada, são independentes e tal. É, Islanet. Acabamos de descobrir porque seu mecânico não vai funcionar muito bem do jogo. Sei que ele morre, né? Do Warhammer 2. Acho que os caras precisam se separar. Como é que ele consegue se separar se eu literalmente seduzir ele pra voltar pra mim? Sei lá, que negócio de louco. Declara guerra automática quando separa? Não. O cara simplesmente declarou independência e nada acontece feijoada. Ok... Nossa, tem 20 ali, velho. Vamos lá, né? Vassalos... Acho que é isso. Se esperar eles em campo aberto, até que seria bom para a gente também Tentar segurar um pouquinho aqui É uma torre de cerca, mas ela tem que chegar na muralha Eu duvido até que eles vão responder, para ser bem sincero esse problema É como eu falei, eu me sinto falando com a Blizzard ultimamente A Blizzard, mas você acha que isso é uma boa ideia? Claro que é, como que é? É ruim Então vocês podem voltar para cá Pela luta O Vídeo ganha O Vídeo ganha-nos O culto correu e o Vídeo O Vídeo ganha-nos Como é que você vai ter? O que é? O Vídeo ganha-nos O Vídeo ganha-nos Mais ou menos, num, ok, mas aquela primeira ali é sensacional, porque eu já tenho duas seitas nessa facção E ele até falou, se tá certo disso, e aí ele tá resistindo porque ele tem oito e eu tô jogando oito Só que se eu conseguir mais um negócio, aí eu fico com quatro positivo, aí vamos começar a converter ele Só vamos Só preciso pegar mais seguidores, aí, mais devotos Não posso enrolar muito que o passará ele tá vindo ajudar a defender ali em cima Obrigado Entra no meu palácio de prazer e fala, Precioso! Perfeição proliferante, uma dança de perfumada pelos sentidos, uma trilha de irresistível de desejo, submissão e depravação que fará qualquer alma recebendo do Aneste de coração aberto. Ação espalhar corrupção, aumenta a corrupção do Aneste em mais um, todos os heróis de secretários. Chances de sucesso das ações de herói, mais 6% para secretárias. O próximo já é a reposição. Falta mais uma tecnologia e depois a reposição. Dá pra fazer aqui a parada. Faremos. E aqui um atacar, né? Porque senão vai dar bosta. Pega aí o... O horror rosa. E vamos lá. Por onde que eu posso atacar sem ferrar muito? Vamos lá. Acessão de Zlanos. Mãe de zlanos. Claro! Vão para Zlanos. Isso vai ser exquisito, sensuos diversos. O que você quer com vocês mesmo? Kari. Foste! Ataca! Atenção! Ataca! 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 A dança! No sonido! A dança do mal! A dança do mal! A dança do mal! A dança do mal! Têm muita ansia! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sint and depravity! Pain! É a vida! Música Deve, move, Que esse mundo seja para fortes. Nem um escuro, Lestos! Relante-me. Que esse mundo está fazendo? A escura está tão profunda. Outro, Lestos! R$%&! Vá! 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 R$%&! Eu sou o Dr. S. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sim E Não 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 Os miseráveis são os miseráveis Não E Em Bem Música Não vou demorar, tinha que ser de base. Demo, ex! Demo, ex! Agonizing death! Exalted deumens of planet! How delightful. Enflected with its suffering. Ex-Rubo! Ex-Rubo! Pes-Magoria! Nice! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok, agora vamos ocupar O Caos rejeita você O Tentador O Tentador O Tentador O Tentador O Tentador Você não tem escolha O Tentador 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 Guided by hunger. Seguindo o abraço do Slaanesh. Sem medo. Isso satisfaz, Slaanesh. Feastra ou Hague? Como tem uns ugros ali, vem um cara de alabarca. Espera aí. Eu estou empolgado com poder. Faça sua essência, Slaanesh. Pelo e desespero. Seguindo, Slaanesh. Seguindo, Slaanesh. Come, come! Vou! Seguindo, Slaanesh. Nosso mestre! 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 Que bizarro! Eu não posso chegar ali com a câmera com as teclas que o lendário não deixa Eu sou o mestre! Tem umas coisas lendárias Meu Deus do céu! A saúde, Gourges! Vem para a luta! Vem para a próxima vitória! A dor e o desespero! O mestre! O que foi esse dano? Eu acho mesmo! É uma dor real! 1947! Calma a teclada. Closer! Closer! Harvesting deceit! The Prince of Nesh! Sons for Slaanesh! Rips! Finding fresh souls! Play fluid, Chris! Slay them! Vai lá vocês muito clito pra cima! Tá vindo um rapazinho aqui! Nós devemos! Play knights! A cura tá bacana aqui agora que vai começar a correr! Volta você! Vem você! Sensação! Tchau! 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 A gente está atacando todo mundo ali, viu? Olha o campeão espirante! A morte, a sensação! Os Juntos eternos! Faltam a graça! Devoi! Morte! A gente chega mais que ele do caldo aqui. A gente chega mais que ele do caldo aqui. Rapaz! Para a próxima vitória! Sensação! A fortaleza a força! Você do caldo aqui! Parece tanto de gente. Ficou esse bolinho de gente que eu não vou dando pra ninguém. Aí nós flutamos! Flam! Esses caras não me engenera. Então... Pode vir pra cá. Vamos tentar dar um debuff aqui. O Princesa tem um prazer, Caressa! Vamos lá! Vamos lá! Vá para o Princesa! Vá para nós! Não me engana! Vá para nós! As mãos de sofrimento. Encontre todos os segredos. Os Orders do Svanish. Desenvolvido pela dor. Todos os segredos estão escondidos. Desenvolvido pela dor. Vamos lá! Grande Horde! Sem dúvida! Desenvolvido pela dor. 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 Os Orders do Svanish. Os Orders do Svanish. Desenvolvido pela dor. Os Orders do Svanish. A Trif. 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 O ex-victo, flútex. Pain and despair. Trehant, drinking pain. O big-banks, rebel. Voil of the dark blue power. Fueled by pain. Mas assim já destruiu o palanquinho de Nervo, o Davis, o grupo de crias que foi pego isolado também. Aqui no bolinho a gente não faz nada mesmo. A dor e desespero! Eu sou irresistível! A dor e desespero! A dor e desespero! A dor e desespero! O que é isso aqui? Plague Nights, pode ser um problema Mas o outro tá passando a raio e tem que ignorar eles Traga-me para eles! A Mãe Invernal! A Mãe Invernal! Cláudio! 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 Vem! A Mãe Invernal! 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 Cláudio! A Mãe Invernal! A Mãe Invernal! A Mãe Invernal! Você morreu porque decidiu mudar de caminho no ultimamente, mas não era pra estar aqui junto com a gente. A areia de frente está caindo... Ele está construindo todos os pontos já, a demora que eu tive. A gente acaba de jogar um debuff ali... Esse aí está quase morrendo já. O que você faz? Humanos! Play them! Derives! Vá para o Prince! Um danço de paixão! Exuficiente paixão! Traga-nos souls! Querido Manet, nós vamos! Apenas o que eu posso pegar! Apenas o que eu posso pegar! O que eu posso pegar! O que eu posso pegar! Apenas o que eu posso pegar! Os prensa! Columbe! Os pregnais já mataram muito. As patentes de sofrimento! Clica isso! Todos os pregnais de pregnais! Enchimac! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sem brilhantes! As pães de sofrimento! Laceram-os! Eternos! A base! A base! The Eternal Hunters! eless!! Soles! Soles, Osleneis! Hikeho this man! Tearosto! A turn. Burritos! Bur Guilden! Demής! Ba raise! Shut up... Não! Os Sônia, por Slaanesh! Os Juntos Eternos! Laceram-os! Traga-nos, Sônia! Para a próxima vitória! Laceram-os! 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 Guido por Slaanesh! Souras fresas! Eu sou inresistível! Eu concordo! O Traga-nos! Tentação-os! Laceram-os! 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 E cair! Eu concordo! Laceram-os! 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 Ou dor! Torcha, amado, amado! Flamava como um vinho! Seus segredos se espalham! Tava lento o negócio comigo, amigo! Eu concordo! Nosso dança continua! Endless craving! E eu decidi o meu medo! A Bíblia! A dor não se distraiu! A batalha que eles tocaram viu, meu amigo, matou todo o sapinho que tava pegando ali Tô jogando com qual facção mec, tá dando tanto problema com a IA, não sei que todas tem mas qual que você joga A batalha que você joga, seu monge tem trama de terno, WTF? Sim! A batalha que você joga, seu monge! A batalha que você joga, seu monge! A sensação me dá força! A batalha que você joga, seu monge! Os Jornos eternos! Traga-nos, Mães! Viva-nos! Viva-nos! Eu não to admitido de todas as torres possíveis, obrigado Não sei se eu ganhei isso aqui ainda não, viu? Tá realmente trito o negócio Desculpa e desculpa Parece que eu vou tirar o bonde de defesa deles Agora eu tô indo pra cima e... Um abraço Aqui tem uma torre que eu vou tirar daqui, velho Aí é foda Não só essa, é essa aqui, ó Ele realmente complica Ele realmente complica Mas vou acelerar, que seja o que os deuses quiserem e é isso aí, ó Tá tão derretendo Quem derreter primeiro perde Meu amigo Quem derreter primeiro